Pessoal, estamos dando uma aspiradona na piscina, os equipamentos já estão instalados aqui, na nova bomba, tudo certinho, bacaninha, daqui a pouco vai só instalar o gerador de cloro, que é essa máquina aqui, essa fera aqui, imagina a tua piscina com sal gerar cloro, isso mesmo, você coloca um sal especial para a piscina aqui, e vai gerar cloro, e diante disso, você vai controlar, bom, eu coloco para filtrar aqui 4 horas por dia, e aí vai ser 4 horas gerando cloro, até você pegar o nível que a sua piscina realmente precisa, e aí você vai ter um cloro 100% sustentável, gerado pelo gerador através do sal que vai ser jogado na piscina, Olha, é uma técnica nova, é novidade, e é um produto da Sodramar, eles que tomam conta, estão lançando essa novidade no mercado, é uma tecnologia nova, e ajuda muito, muito, muito mesmo, nessa questão do contato das pessoas, por exemplo, idosas com o produto químico não é?